Tem dia que eu sei que Nem quer saber Será que ainda tá eu e você? Sei lá 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 Sei que seu coração não vê As coisas que eu sinto por você Eu sei que pareço nem estar a fim Mas também não sei se você gosta de mim Sei lá 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 Sem café na mesa Tudo sem explicação Tudo sem explicação Tudo sem explicação É muita incerteza A duvidar dessa paixão Sem café na mesa, tudo sem explicação É muita incerteza, a duvidar dessa paixão Sei lá Sei lá Sei lá Sei que seu coração não vê As coisas que eu sinto por você Eu sei que pareço nem estar afim Mas também não sei se você gosta de mim Sei lá Sem café na mesa, tudo sem explicação Tudo sem explicação É muita incerteza, a duvidar dessa paixão É muita incerteza, a duvidar dessa paixão Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá SILA 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 SILA